E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Voltamos com o Esporte Fantástico ao vivo, agora 11 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Recém-chegado ao Flamengo, Léo Pereira tem vivido dias intensos. O zagueiro mal desembarcou no Rio e já foi campeão três vezes pelo clube. Mas com tantos jogos em tão pouco tempo, ele ainda não conseguiu curtir as belezas da cidade. Mudanças diárias exigem um tempo de adaptação. E Léo Pereira ainda está dando os primeiros passos nesse processo. É verdade que de maneira bem rápida. Revelado pelo Atlético Paranaense, o zagueiro chegou no início do ano ao Flamengo. E já se sente à vontade no esquema do técnico Jorge Jesus. Tem muitas coisas ainda a evoluir, alguns detalhes a ajustar também que ele pede. Mas com certeza essa é uma evolução, uma adaptação bem rápida. É mais ainda do que eu espero. Logo na chegada ao Rio, Léo teve que acertar as contas com os demais jogadores do elenco rubro-negro. Quando o furacão eliminou o Flamengo da Copa do Brasil no ano passado, o zagueiro foi um dos protagonistas na provocação no fim do jogo. Resultado, ele foi obrigado pelos novos companheiros a pagar uma prenda. Ah, sim, no jogo da Supercopa contra o Atlético, eu não pude atuar, mas estava lá na torcida pelo time. E depois ali, a gente fechou ali no Bechara com a taça, eles falaram que eu tinha que fazer aquela comemoração do Gabriel. Então eu fiz ali com o troféu e daí paguei essa prenda aí. E aquele troféu foi só o primeiro. Logo depois vieram as conquistas da Taça Guanabara e da Recopa Sul-Americana. Eu tenho um desafio pra você. Vou fazer algumas perguntas e você vai ter que pensar rápido. Como são três títulos que você conquistou, você tem três segundos pra responder. Eita! Depois você pode desenvolver, mas a resposta tem que ser rápida. Momento mais marcante até agora no Flamengo? É... Vixe, muito difícil, cara. Calma, Léo, concentra. Vamos lá, mais uma chance. Momento mais marcante até agora no Flamengo? Título da Recopa. Palavra que você mais ouviu do Jorge Jesus até agora? Intensidade. Jogador do Flamengo, o que mais te ajudou na adaptação? É... Rodrigo Caio. Parceirão? Parceira. E ele é bom de papo? Já vinha falando com ele pela rede social, a gente já era amigo virtual aí. Jogador mais animado nas comemorações dos títulos? Gabriel. O Gabi também é outro, é o Gabriel. Ele curte o momento ali intensamente e tenho certeza que é ele. E ele tá merecendo comemorar. Tá merecendo, ele merece trabalho pra isso, né? Tá colhendo os frutos aí, cada jogo. Defina o Flamengo em uma palavra. Paixão. Um sonho. Campeão do Mundial. Um ídolo. Sérgio Armas. E ser pai é? Prazeroso. Ele é muito lindo. Muito linda. Tô vivendo essa experiência nova aí, mais intenso possível. Porque passa rápido, né? Um lugar que você curte no Rio de Janeiro. Minha casa. Eu não visitei nada, nenhum lugar ainda diferente. Então, ou é você ter ou ela em casa. Me deu pra conhecer muito bem nenhum lugar ainda. Mas quero visitar as praias, aqui tem belas praias. Então, quero ir quando tiver um tempinho de folga. A torcida do Flamengo é? Apaixonante. Os caras demonstram uma paixão, assim, pelo time. E é muito difícil você ver no estadual os caras colocando 50 mil, 60 mil. Acho que nenhuma equipe faz isso. E pra fechar, com os últimos aprendizados, o que é possível fazer em 10 dias? 10 dias. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra levantar 3 títulos, como a gente fez. Dá pra viver experiências únicas, como foram esses últimos 10 dias aqui no Flamengo. E dá pra se desfrutar muito da vida. Acho que isso foi visível nesses últimos 10 dias, vivendo aqui intensamente esses 3 títulos. Léo, obrigado. Adorei. Desejo, então, muitos dias, meses, anos pra você realizar muitos sonhos aqui no Flamengo. Obrigado. Que é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. É 3 títulos em 10 dias. É parabéns pro Flamengo mesmo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.